Coisas bizarras do Chile. Gente, tô aqui no centro e acabei de passar por um lugar onde todas as garçonetes estavam de mini saia e vestido super curto. Puta que pariu, meu irmão. Pensei que essa nobre donzela ia falar alguma coisa bizarra, que os caras lá só tem três rodas, que as pessoas andam com a porra de bananeira, uma coisa bizarra. Isso daí é um dia normal na Vila Mimosa, no Rio de Janeiro, meu irmão. Tem nada de bizarro nisso daí, não? Mostrando as pernas. Eu achei muito estranho e fui pesquisar e vi que isso é uma tradição. E que bela tradição! Que maravilha de tradição! Por essas e outras que o Chile é um dos melhores países da América do Sul, meu irmão. Começou há 40 anos atrás e começou a atrair muitos turistas e hoje é um ponto turístico. Eu nunca fui. Nunca pisei nesse nobre lugar, mas já tenho um lugar reservado pra ir na minha próxima viagem internacional, pô. Então é um lugar onde tem vários cafés com todas as garçonetes, com roupas muito curtas e além delas servirem, elas sentam na mesa também pra ficar conversando. Dizem que é só conversa, hein? Eu espero que não. Eu torço que não. Vou fazer até uma fezinha pros deuses aí pra que não seja só conversa, meu irmão. Eu espero que essas coisas aí evoluam financeiramente pra elas e prazerosamente pra mim. Eu achei super estranho e precisava compartilhar com vocês e agora quero saber a sua opinião. A minha opinião é a melhor possível, meu irmão. É a melhor opinião possível. Estarei aí. Ganhei um admirador esse local aí sem nem ter pisado aí. Eu estarei aí e eu te garanto que toda a minha tropa do Empurra aqui também irá visitar esse nobre local aí no Chile que, por sinal, está virando um dos melhores lugares do mundo. Estarei aí logo, logo. E aí